De volta às atividades presenciais, os espaços de reunião e debate do conhecimento voltam a ganhar destaque no dia a dia de alunos e professores. A aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná recebeu um motivo a mais para celebrar a chegada de alunos de mestrado e doutorado, a inauguração do novo auditório do Campus Rebouças. Esta inauguração traz a público todo o investimento que a gente fez ao longo do período de pandemia na aquisição de todos os equipamentos que compõem ele, o auditório, desde caixas de som, mesa de som, púlpito e todo o mobiliário dele também. Isso foi conseguido através de uma emenda parlamentar com o deputado Zeca de Liceu. Hoje está vindo a público pela primeira vez todo esse equipamento que foi possível a gente adquirir e investir na Universidade Federal do Paraná. Com capacidade para cerca de 370 pessoas e novos equipamentos de som e transmissão, o auditório recebeu uma importante homenagem à educação em seu nome. Presente como referência pedagógica na vida de alunos e profissionais da educação, a professora Eni Caldeira passa a ser lembrada também neste novo espaço do conhecimento. Ela foi uma grande educadora, foi a primeira mulher que ocupou uma direção do Instituto de Educação do Estado do Paraná e tem uma longa trajetória na educação como pesquisadora em essa área. E é muito orgulho para nós, uma mulher que representa tudo isso e principalmente ela introduziu aqui no Estado do Paraná a educação da Montessori, do Piaget e trouxe também a arte dentro da educação. Então, para mim, é um orgulho como mulher, como vice-reitora, ter o nome dela neste auditório. A professora Eni Caldeira, em primeiro lugar, é um nome importante do setor de educação, tanto na construção do nosso programa de pós-graduação, como no desenvolvimento do setor, mas também a importância como uma pesquisadora nacional. A importância da Eni Caldeira na educação não é só local. Ela é uma mulher que, em plena década de 40, sai de Curitiba para se formar na USP, da USP ela sai para a Itália, para a Suíça, volta para ser a primeira mulher diretora do Instituto de Educação do Paraná. Então, ela tem uma importância para a educação paranaense, para o setor de educação e como um modelo para as pedagogas que a gente forma nesse setor também, por ser uma mulher além do seu tempo, muito adiante do seu tempo. Na história de conquistas e dedicação à educação, Eni Caldeira é motivo de orgulho para familiares, colegas e para todos aqueles que veem na educação o maior valor de uma sociedade. Nós estamos muito felizes com essa homenagem, realmente é uma homenagem merecida, né? Minha tia foi uma grande professora, muito importante, tanto, acho que para o Paraná, né? Uma mestra, sem dúvida, e realmente nós estamos, assim, muito felizes com essa homenagem. Segundo a professora Eni Caldeira, a gente não vive para a educação, a gente vive com a educação. A educação é um processo coletivo, em que todo mundo deve estar unido para sempre. E ela tinha ideias muito avançadas da educação, tão avançadas que ela era combatida, muitas vezes muito combatida. Ela teve muita dificuldade para colocar as ideias dela à época. Então, ela realmente foi alguém com uma visão de futuro, além do que nós pudimos suportar na época. Mas ela trouxe marcas indeléveis. E ela tinha uma frase que é indelével. Inspirar-se nas contingências, na realidade, e sonhar acima das estrelas. Porque se você cair, ainda cai nas estrelas. Então, a educação tem que ter objetivos muito ambiciosos, senão ela não se perpetua.